Música Olá malteis, sejam muitíssimo bem-vindos a um novo capítulo da nossa grande campanha do Total War 2 com o Zico Iki Aqui continuamos a tentar manter a revolução bem-viva e saudável no Japão feudal Sobretudo agora no período do Realm Divide Em que todos os clãs comandados pelo Shogunato à Chicago estão contra nós Incluindo os Date, que outrora foram até nossos aliados E é uma facção com a qual a gente tem uma relação muito próxima Que foi a primeira que nós jogamos alguma vez aqui no canal, já há alguns anos atrás Hoje eles atacam-nos aqui na Fortaleza de Hida E nós iremos tentar defender contra o inimigo a ferro e fogo Obviamente que as tropas são bem melhores do que as nossas Nós iremos tentar contrabalançar as coisas com as nossas próprias defesas E a experiência enorme dos nossos homens E é assim De resto, no último capítulo estivemos a lutar A tentar defender Soruga contra duas grandes incursões de Shozokabe Conseguimos eliminá-los uma vez mais daquela zona Apesar de eles ainda terem ali um pequeno dominio E estamos a tentar ver se finalmente conseguimos avançar aqui para o coração Das terras dos Besho E reduzi-los de uma vez por todas Mas é isso, malta Vamos então, sem mais demoras, aqui à Batalha por Hida Bora! A ideia aqui seria, obviamente, depois de defender a mexida Tentar avançar contra os dados até pelo norte também, não é? Com este exército Agora não me lembro se temos revoltas no interior destes territórios nesta zona ou não Porque os Shawnee, que são cristãos Estão sempre, sempre, sempre Em saltar a revolução em todo lado E aí, está tudo destruído, caraca Isto não é bom Meu senhor, as casas estão rompidas A dama não foi preparada E aí, está tudo destruído Agora sempre, o meu senhor A dama não foi preparada E aí, está tudo destruído E aí, está tudo destruído Eu já fiz E aí, está tudo destruído E aí, está tudo destruído É isso, ben, eu tenho E aí, está tudo destruído E aí, não é? O que é isso? O que é isso? Enfim, vamos ver o que é que se consegue fazer. Um arqueiro aqui, outro arqueiro devia estar aqui, se calhar, e vamos apostar no outro aqui. Ok. Ainda para mais, também vai ser mau em termos de proteção contra... Contra as flechas inimigas, não é? Vamos lá começar isto, e os gajos vêm mesmo de todo lado, caramba. Vamos lá. 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 Ah, tentamos dar uma boa coça a eles em termos de flechas, digo já. Fiquei surpreendido agora. Fiquei surpreendido agora. Fiquei surpreendido agora. Ninguém está atacando os portugueses. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A nossa unidade toda tem peristado, meu senhor! Obrigado. Vamos até aqui matar os generais deles, em cavalo. Vamos até proteger o nosso general ao máximo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou a pôr estes arquejos se calhar aqui nesta muralha, está a disparar contra os arquejos deles. E os de até também não nos conseguem demover, sim senhora. Oh, enganei-me no botão. Costly victory, não acho que foi tão costo, mas pronto. Shogun 2 não é um grande jogo, mas é péssimo avaliar batalhas, honestamente. Shogun 2 não é um grande jogo, mas é péssimo avaliar batalhas, honestamente. Shogun 2 não é um grande jogo, mas é péssimo avaliar batalhas. Shogun 2 não é um grande jogo, mas é péssimo avaliar batalhas. Perdemos alguns homens, sim. Mas caramba. Não foi assim tão costo, além de perdermos 3 unidadesitas, que também se calhar já estão bastante habilitadas. Mas isso não é costly. Ok. Sabotage attempt, já sei. Shimazuma Shikanaga? Oh! Não digas que o coisa morreu. Shimazuma Jutsurai. Morreu de causas naturais, obviamente, porque já tinha muita idade. Mas que grande líder. Que grande líder que ele foi. Vejam quanto é que ele durou, malta. Nós hoje vamos no episódio o quê? 35? 36 da campanha? Não sei. Devemos andar à volta disso já. E ele durou este tempo todo, caramba, desde o início, que foi o grande líder revolucionário de Shimazuma Jutsurai. Um grande, grande líder. Liderou a revolta do Zico Iki. Até grandes sítios. Bem, vamos dar, obviamente, um minuto de silêncio em honra dele. Porque ele é um dos generais que vai ficar. E líderes que vão ficar para... Para os grandes anais da história do canal. Sem dúvida nenhuma. Vamos, então, dar-lhe um minuto de silêncio, então, como ele merece, enquanto que gerimos este turno. Shimazuma Jutsurai, que todos os deuses e Buda, sobretudo, esteja lá por ti. Porque, de facto, foste um grande, grande, grande líder para nós. Vamos, então, vamos lá. Amém. 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 Maldição a ter passado a volta de um minuto. Agora falta nos ver como que ficou nossa família non é no meio disto. Shikanaga tornou-se o nosso herdeiro, o nosso líder, de forma que ele não tem filhos. Acho que vou ter que adotar o Akisuke. Dava-nos muito jeito de ter um general agora para alistar. Sobreter aqui após este dolari. Vamos tentar recuperar a norte de Shikanaga no próximo turno. Ver se Hida fica contente ao ser reconstruído aquilo. Preciso ir para reconstruir estas cenas todas. Aplausos. Aplausos. Porra, mano, estes gajos com as suas sabotagens. Aplausos. 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 Porra, na Designato. Aplausos. É difícil mesmo, é muito complicado. Consegui fazer avanços agora, sobretudo com estes problemas todos de sabotagens contínuas. Oh meu, só me faltavam mais uns de até ali, caraca. É, mas realmente eles tinham avançado pelo norte, tinham. Por isso é normal que mais tarde ou mais cedo viessem cá. Ah, puta que pariu! Mais rebeldes! E mais um full. Mais um full dos bechos. Oh, que caraca. E entre outros rebeldes vão sabotar isto tudo. Vou ter que confiar que tenho as forças suficientes para me defender, não é? Vou acupar aqui o norte chinano. Pode-se avançar aqui para Etchigo. Etchigo não, Etcho. Etcho, a ideia é mesmo vir para Etcho. Eles não vão gostar agora, mas... Depois de reconstruir o castelo penso que não haverá problema. Ah meu, foda-se. Qual é o vosso problema? Mas eu não quero que isto fique para os shows, quer ver? Vamos ter que ficar aqui a combater. Minha, dois mil e tal para reconstruir estas coisas. Isto abaixo, eu nunca mais vou conseguir reconstruir isto na vida. Aquela library ali, esqueçam. E aqui vamos ter que defender. Infelizmente não temos a grande moral do nosso líder revolucionário. Vamos ajudar. Vamos passar a turno de 4-6-6 vamos estar ali atacados em Allari. Vão em caga! Isto vai ser muito difícil. Sobretudo com estes arqueiros todos aqui. Saigan Swordmasters. Com só 30 mas mete medo, caramba. Vamos ver o que conseguimos fazer, malta. Bora lá. Eles, pelo menos, vão ter dificuldade de usar os arqueiros com duas cinturas de muralha. Onde vai ser fácil, não? Onde vai ser fácil, não? É. Onde vai ser fácil, não? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí Bom, varilhamos a luta-los corpo a corpo aos arqueiros, que era isso que eu queria. Bom, só falta matar um gajo aqui, caramba. Só um, meu. Bom, vamos perder isto assim, por causa de uma merdice. Quebrem, quebrem. Boa. Olha aqui. Boa. Boa. E isso, homens, em cima deles. Ah, vamos ganhar isto. Excelente. Ah, foi ótimo termos conseguido atraí-los a lutar corpo a corpo. Excelente vitória. Ah, sim senhora. Não, aqueles que conseguirem apanhar dentro do castelo, apanhem, caramba. Como isto é guarnição eu não vou conseguir andar a correr atrás deles. Ainda assim vão escapar muitos. Por que eu não consigo usar estas torres? São minhas. É porque a batalha já terminou. Não terminou. Não percebo. Ok. Está bem. Ótimo. Grande vitória. Não foi costly, foi clear, caramba. Outra vez, borra. Ok. Ótimo. Não foi costly. Foi clear, caramba. Ok. Que информamos em considero que em não para o dentro dele, é quem? Neste chave. Genial. Não foi팅adas. Então estes vão continuar a fazer aqui insurreições, não é? Ai meu, mais uma em Mino, mais uma, caraca, e mais uma em Etchiden, ok, mais uma batalha defensiva, bora, eu também não sei de onde é que eles tiram tantos exércitos, como é que eles conseguem estar sempre, 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 mas sempre a recrutar exércitos, tipo, de três em três turnos aparece um full stack, tipo, do nada. Eu não percebo. Eles têm bastantes territórios e por isso têm riqueza, mas, por exemplo, eu neste momento sou maior do que os Bashos são, e tenho mais riqueza, certamente, e consigo ter só três full stacks, a andar aqui por três, quatro, a andar aqui e a colar. E eles têm sempre continuamente a atacar, sempre. Não sei como é que conseguem. A não ser que cada vez que recrutem um, seja o único que tenham, não é? Isso é que era bom, porque assim avançava rapidamente dentro dos territórios deles, por ali fora. O problema é que ao jogar com uma facção minoritária em termos religiosos, como é o caso dos Ikoiki, não dá para fazer esse avanço assim, porque temos que esperar sempre alguns turnos dentro do castelo para converter a população. Entretanto, o que a gente esperou já foi suficiente para eles cortarem mais um full stack. Música Mais uma grande defesa, não é? Olha, vamos poder usar os nossos manganeles pela primeira vez. Não sei se vai servir de muito ou não. Temos de ter certeza que os defendemos e que os usamos aqui mesmo dentro do centro da cidade onde ninguém chega. Estou a ver que eles estão bem posicionados. Não sei senhora. Mas bem que deste lado não tem ninguém. Vou colocar um aqui. Eu não tenho lanças neste exército praticamente. Só estes dois e a ironia. Vamos lá. Tchau, tchau. Vamos começar isto. Isto não deveria ter muito o que se lhe diga. Já estamos mais que a abrir todos os altais tipos de batalhas. Vamos ter cuidado que eles têm bastantes arqueiros. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Oh, estes garros já disparam daqui. Excelente. Estes garros vão se concentrar para ali. E se virem-nos para ali, porque ali há mais possibilidade de acertar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estão muito assustados aqui, não. Eu estou por cá a folhar as minhas próprias casas, caralho. Estão muito assustados aqui. Estão muito assustados aqui? O que a gente vai lá? Não, não, não. Fica em que isso fará o mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esses manganês estão aqui a destruir mas é o resto do... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ainda bem que pusemos a estratégia das... Lose Formation Acho que foi a melhor ideia mesmo, tanto a flechados para cá para dentro E aí 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 E ainda temos uma rebelião para lidar ali, como se não bastasse, não é? Caramba. E agora é a Atchison também. Não, 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 vou vencer isto, não é? Vou ter que voltar para lá outra vez, vindo à casa. Ah, meu, a sério, que seca? E mais uma em Mino. Oh, meu, foda-se, bom para a puta que os pariu todos, a sério. Não há quem possa com estes gachos. E os rebeles estão a ficar cada vez mais fortes, caramba. Uh, e agora eles têm manganeles também? Os rebeles com manganeles? Oh, que caraca. Vamos ficar por aqui, maltajamos com 50 minutos. Obviamente que hoje já não teremos tempo de lutar esta batalha, mas as coisas não estão fáceis, meu. Estas rebeliões contínuas não nos permitem fazer nada. Enfim, bem, tiveram três grandes batalhas hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam para o melhor de deixar isto até no canal. Já sabem, aos sábados, o Total War Three Kingdoms com o New Bay. Terças-feiras, o Western Total War Age of Paddy Kings com a casa Lannister. Quartas, Total War Shogun 2 desta campanha com o Zico Iki. E às quintas, o Third Age Total War Moss com o Rune. Tudo, fiquem bem, beijos, abraços, muitos palhaços, malta e até à próxima.